Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um disco de berinjela, que é uma delícia. Então aqui ó, eu tenho quatro berinjelas, eu peguei umas mais grossas, ó, um pouquinho mais grossa e eu vou usar oito ovos. Uma caixinha de creme de leite, cem gramas de presunto, cem gramas de mussarela, quatro colheres de sopa de azeite, quatro colheres de sopa de salsinha, sal a gosto e uma colher de sobremesa rasa de pimenta calabresa. Coloquei os ovos aqui, agora com o fuê. A gente vai bater. Já bati, agora do azeite, vou colocar uma colher de sopa e vou colocar o creme de leite e vou bater de novo. Ó, já bati bem, vou colocar a pimenta calabresa, sal. Sal é a gosto, gente. Vou colocar o presunto, a muçarela e vou misturar. Ó, já misturei. Agora a gente vai colocar a salsinha. Vamos cortar a berinjela da grossura de um dedo, gente. Aí eu tenho o arinho, a gente vai tirar o miolo dela, ó. É só colocar o ar aqui e rodar um pouquinho, ó. A gente tira o aro e eu quero que ela fique com esse buraquinho. Coloquei a frigideira aqui no fogo. Vou passar azeite e a gente vai colocar a berinjela. Ó, a frigideira tem que estar bem quente. Agora eu vou colocar aqui o nosso ovo. Gente, ó, coloquei a tampa. Agora, ó, não pode encher até muito porque ele vai crescer e vai derramar. Eu vou virar, ó. O queijo criou a casquinha, ó. Gente, ó, já grelhou. Olha que linda ficou. Quando vocês forem fazer, não enche muito até em cima porque vai escorrer e vai derramar. Nosso disco de berinjela ficou pronto. Vamos ver como ficou? Olha que delícia! Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.